Drone LSRC KS11 Esse drone é um modelo dobrável, com motor sem escova, câmera HD, sensor de pressão, posicionamento de fluxo óptico e evitação de obstáculos. Nesse vídeo, vamos ver cada uma dessas características em mais detalhes. Só lembrando, caso interesse, deixamos o link para a compra com um valor promocional aqui na descrição do vídeo, basta clicar e conferir. O LSK S11 possui um motor sem escova, que é um tipo de motor elétrico que não usa escovas para conduzir a corrente elétrica. Isso significa que o motor tem menos atrito, menos ruído, mais eficiência e maior vida útil. Entregando mais de 3.200 RPM, ele tem uma forte resistência ao vento com um voo mais estável. A câmera HD do Drone LSK S11 tem uma resolução máxima de vídeo de 8K, com 7680 x 4320 pixels. A câmera pode ser ajustada pelo transmissor em um ângulo de 90 graus. A câmera também tem a função de reconhecimento de gestos manuais, que permite tirar fotos ou vídeos com um simples gesto da mão. Ele também conta com um sistema de posicionamento de fluxo óptico, que é uma técnica que utiliza a câmera inferior do drone para captar o movimento relativo entre o drone e o solo. Isso ajuda o drone a manter uma posição fixa e a compensar os efeitos do vento ou da inércia. O KS11 também tem uma função que evita obstáculos. Essa é uma função que utiliza sensores infravermelhos para detectar a presença de obstáculos na frente do drone. Quando o drone encontra um obstáculo, ele para automaticamente e evita a colisão. Essa função aumenta a segurança e a facilidade de pilotagem do drone. A bateria de lítio inteligente do Drone LSK S11 tem uma capacidade de 1.800 mAh, que pode durar cerca de 18 minutos de voo. A bateria também tem um alarme de bateria fraca, que avisa o usuário quando é hora de pousar o drone. O drone LSK S11 pode ser controlado pelo controle remoto ou pelo aplicativo no celular. O controle remoto utiliza uma frequência de 2,4 GHz para receber e transmitir imagens da câmera. O aplicativo permite personalizar a rota do drone, desenhando a imagem que se deseja voar no app. O aplicativo também tem funções como voltar com uma tecla, modo sem cabeça, ascendente e descendente, para frente e para trás, voo lateral esquerdo e direito. O design dobrável do KS11 facilita o transporte e o armazenamento do drone. Essas são as medidas do drone aberto e fechado. Essas são as principais características e funções do drone LSK S11. Espero que essa análise tenha sido útil para você. Lembrando novamente que o link para a compra com um valor promocional está na descrição do vídeo. E se essa análise te ajudou, já deixa o like também. Até o próximo vídeo!